Diretamente é... Restante Lofac Aqui é só as braba E aí DJ GR Que a mandrake, mandrake na voz Minha maloqueira Só você combina com Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste E ela é da sul Que os opostos se atras, né Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambãs O rapunzel Joga seus cachos Que uma louca sobe de raça Valeu, daria tudo Pra ser enquadrado pelo seu abraço Mas infeliz médico No porco da frente Tô sendo enquadrado É o cara errado É o cara errado Fala que é seu namorado Fala que é seu namorado Adam e o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Adam e o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Adam e o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Minha maluqueira Só você combina com o juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste E ela é da sul Que os opostos se atras, né Ela de cima Eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambãs Porra com o céu Joga seus cachos Que uma louca sobe de raça Valeu daria tudo Pra ser enquadrado Pelo seu abraço Mas infeliz médico No porco da frente Tô sendo enquadrado É o cara errado É o cara errado Fala que é seu namorado Fala que é seu namorado Adam e o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Adam e o vagabundo Nossa história Foi tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Adam e o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Estou atras, Vaca Estou atras, Vaca Estou atras, Vaca